Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, seguidores das nossas redes sociais, estamos de volta com o nosso programa Estudo das Obras de Emmanuel, onde nós nos propomos estudar as obras da coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, com as mensagens de Emmanuel. Esse nosso programa é um programa gravado, mas mesmo assim você pode fazer contato conosco, você pode nos telefonar para o telefone 21-3386-1400. Podemos nos comunicar também pelo WhatsApp 21-984-867633 e ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel, arroba, rádio rio de janeiro, ponto AM, ponto BR. E eu fico aguardando o seu contato. Envie a sua reclamação, o seu, a sua sugestão, o seu, o esclarecimento que você precisar. Nós estamos todos disponíveis para responder de maneira clara aquilo que não ficar muito bem explicado. Então, nessa nossa proposta, é importante que você ligue para nós, deixe registrado o seu pedido e nós estamos aqui para atender. Ficamos aguardando. A nossa mensagem de hoje, ela está no livro Fonte Viva, é a lição 58, intitulada Discípulos. E nós vamos ouvir na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta dos vizinhos e companheiros. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, como nós acabamos de ouvir a mensagem discípulos e o evangelista Lucas, ele já começa nesta passagem em que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, já coloca uma condição para ser discípulo. Carregar a sua própria cruz. Existem muitas interpretações em torno deste versículo, mas, antes de nós entrarmos no detalhe da página do Emmanuel, nós vamos dar uma passada aqui, nessa capítulo 14 de Lucas, para nós entendermos os ensinamentos que estão antes dessa ideia de cada um carregar para a sua cruz. Esse evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele trata do chamado, entre aspas, milagre de Jesus, realizado num sábado. Isso traz um ensinamento muito grande e ele traz ainda algumas parábolas. Ele começa com a parábola do homem que foi curado, aquele homem que sofria de hidropsia, quer dizer, o corpo inchado, acumulando líquidos. E aí foi questionado pelos fariseus e os doutores da lei, perguntaram a Jesus, é lícito ou não curar no sábado? Então, os judeus e os hebreus, na época, eles realmente seguiam religiosamente o sábado. O sábado era o dia do descanso, não podia fazer nada. E questionaram Jesus. E Jesus coloca, qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então, a resposta foi trazida para os interlocutores e fez-se silêncio. E não há argumentos. Por que o sábado, não? O sábado é um dia qualquer. Todos os dias são do Senhor. Então, nós temos que fazer tudo, todos os dias. Jesus também nos diz que o Pai trabalha até hoje. Nunca parou de trabalhar. É claro que havia necessidade, quando Moisés instituiu o feriado no sábado, né? Todo esse rito que foi colocado, porque realmente as pessoas não paravam de trabalhar nunca. Então, era o tempo todo. E com isso, é o momento de parar e repensar a semana, se organizar, reunir a família, enfim, fazer o contato mais direto com Deus de uma maneira mais completa. Então, o sábado é importante. A Igreja Católica depois transformou como sendo o domingo. E existem ainda instituições que pegam o sábado, ele começa às 18 horas de sexta-feira e vai até às 18 horas de sábado. Não importa. O importante é que realmente tem que haver um momento, durante a semana principalmente, para que a gente pare as nossas atividades para repensar e reunir a família. Então, o sábado é importante, mas não é porque é sábado que a gente não vai curar. Então, no dia da folga, nós também trabalhamos assim como Deus trabalha. E mais adiante, Lucas também nos registra o casamento, a festa de casamento, em que novamente Jesus faz um alerta, em que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. E essa frase aparece em Mateus e Lucas em vários momentos. Então, é importante, quando você chega em um local que você não conhece, até na casa espírita, no templo qualquer, a gente não saia sentando em qualquer lugar, principalmente na frente. Que a gente aprenda a esperar o dono da casa convidar a gente para sentar. A gente pode passar uma vergonha. Então, a gente vai, senta e aquele lugar, por exemplo, é o do dono da casa. Olha que desagradável. Desagradável. Então, a gente tem que aguardar. E é isso que Jesus adverte na parábola, em que ele diz que todas as vezes que nós chegarmos, devemos ocupar o último lugar para ser convidado a vir para o local devido para que nós possamos nos assentar. E ele diz, Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, humildade cabe sempre, sempre, sempre. Nós não devemos passar dos nossos limites, né? Respeitar os limites da casa onde nós entrarmos. E mais adiante, Jesus ainda conta que nós devemos convidar exatamente aqueles que não poderão participar da nossa festa. Porque convidar os amigos, os irmãos, eles vão, de certa forma, vão acabar nos restituindo. Então, vai haver uma troca. Então, ele diz que nós deveríamos chamar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E aí você será abençoado. Porque eles não vão poder pagar nada. Mas Deus vai nos pagar. E de imediato a gente sabe que aqui é uma parábola que ele está nos dizendo que nós devemos convidar todos os gentios, todas aquelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho de Jesus. todas aquelas pessoas que, muitas vezes, não professam nenhuma religião. Então, a mensagem é para todos. Isso é muito interessante. E ainda, em Lucas, nós vamos encontrar a parábola da festa de casamento. E é interessante porque as pessoas são convidadas, né? O filho do rei vai fazer a festa, né? Vai ter o casamento, o rei manda convidar. E as pessoas começam a dar desculpas. Cada um dá um tipo de desculpa. Um porque vai para um lugar, o outro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E as pessoas acabam não comparecendo ao jantar, à boda, à festa. E aí o patrão diz, então vai pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. E que, com isso, todos os que foram convidados, quer dizer, aqueles que foram convidados e não vieram, não vão poder provar do meu jantar. E aqueles que estavam perdidos foram resgatados. Então, é muito interessante essa parábola em que ela, através de Lucas, nos alerta, nesse capítulo 14, as nossas atitudes, que devem ser as atitudes de estar sempre pronto para o trabalho, de nos humilharmos quando for necessário, não queremos nos exaltar, e que a gente realmente participe das bodas, convidando aqueles que não podem retribuir, ou seja, fazer tudo sem retribuição. E, na continuação da página de Lucas, do capítulo 14, ele ainda nos fala da questão da cruz, como foi colocado. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E, aqui, na continuação, ele vai lembrar daquele jovem que não podia seguir, porque ele tinha muitos bens, e ele não queria perder os seus bens. Então, novamente, aparece aqui, numa outra versão, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Olha que interessante. Duas traduções colocam o sentido um pouquinho diferente e, aqui, eu prefiro ficar com o carregar a cruz. Carregar a cruz é o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E, aqui, na outra versão em que fala de morrer, morrer espiritualmente, morrer fisicamente e poder continuar. Nós não podemos morrer por abandonar as nossas tarefas, as nossas dificuldades. E, mais à frente, o Lucas conclui, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. E, na conclusão do capítulo 14, Lucas ainda registra, quando Jesus fala do sal. Aquele sal que se torna insípido é inútil e é jogado fora e esquecido. Então, é um alerta para que nós não nos desviemos do caminho ensinado por ele. Então, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. É bem interessante, porque esse capítulo 14, ele nos repassa uma série de momentos importantes dos ensinamentos de Jesus e que mostra que o caminho para sermos discípulos não é muito fácil, realmente. É de tomar a sua cruz e seguir o Mestre Jesus. E o Emmanuel, ele trabalha muito bem esse texto quando ele diz, na realidade, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. Qual deve ser a conduta do verdadeiro discípulo? E ele nos alerta. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres. Deveres para quem? Para consigo mesmo, primeiramente. Então, eu tenho obrigação de seguir a minha consciência. Depois, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos. Ou seja, todos aqueles que eu, de certa forma, convivo. Na família, no trabalho, aquelas pessoas do nosso relacionamento, o nosso porteiro do prédio, o nosso companheiro de todas as horas, na escola, no centro, em tudo que é lugar. É a nossa família do coração. Aquele com quem, aquelas pessoas com quem nós nos afinizamos. E mais ainda, com a humanidade inteira. Então, muitas vezes a gente já consegue entender os nossos deveres, a gente já consegue trabalhar isso em relação à família. Mas quando a gente expande para a humanidade, aí já vem um questionamento. Até que ponto, realmente, eu vejo a humanidade toda, inteira, como meus irmãos? Será que a gente ainda não tem alguns preconceitos, algumas reservas, algumas dificuldades? certamente temos. E esse é o nosso aprendizado. Nós temos que aprender a lidar com as diferenças, a lidar com aquelas pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós, e são irmãos em Cristo e em Deus, da mesma maneira, filhos de Deus, como todos nós. Então, nós temos que aprender a ter esse cuidado. agora, não é fácil desempenhar essas obrigações, como o Emmanuel coloca aqui, com aprovação plena das diretrizes evangélicas. A gente ainda não consegue colocar na prática tudo o que a gente aprendeu. E por isso, nós somos, normalmente, ao retornar ao plano espiritual, médiums incompletistas. Nós não cumprimos todas as nossas tarefas, nem como médiums, e nem como ser humano. Então, por isso, a gente precisa retornar, muitas vezes, até aprendermos todas as lições. E o Emmanuel nos lembra, temos que eliminar as arestas do nosso temperamento. Nós temos que garantir o nosso equilíbrio, contribuir com eficiência, em favor daqueles que nos cercam o caminho, e dando a cada um o que lhe pertence. Ou seja, respeitando todos aqueles que estão à nossa volta. E servir a comunidade. Onde eu estou inserido? Nós hoje estamos aqui numa comunidade, no bairro X, no prédio X, no condomínio tal, não importa. Onde nós estivermos, nós temos que servir ao nosso grupo, no nosso entorno. E o Emmanuel ainda nos adverte. Sem que nós nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Então, a gente ainda marcha manquejando. A gente ainda não consegue andar reto. A gente desvia um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. E é muito importante essa autocrítica, esse acompanhamento, para que a gente possa realmente caminhar na direção de Jesus, que vai nos levar a Deus. E aí ele nos alerta aqui, a importância de nós ouvirmos. Ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Então, essa firmeza, ela é importante. É a nossa atitude de que a gente vai ficar firme. Essa nossa cruz, esse nosso testemunho, ele vai aparecer na medida em que a gente começa a entender o bem. Até no sofrimento existe um bem. Está nos mostrando que aquele órgão não está funcionando bem, porque alguma coisa dentro de nós, espírito, precisamos corrigir. E a carne nos mostra. Fazendo um parêntese aqui, com esse espírito, nós temos hoje na nossa rádio um programa curtinho, mas muito bom, Nos Passos de Jesus. Ele está disponível nas redes, está disponível no nosso site. Na segunda e na quarta sai um programa novo. E ele tem exatamente essa finalidade, de manter a nossa firmeza, mostrar como é que nós devemos conduzir essa nossa cruz. Então, se tiverem oportunidade, ouçam, assistam, nas redes sociais, entrem no site. Vale a pena, porque está muito bem feito esse programa. E continuando aqui, o Emmanuel, ele coloca que cada um de nós tem as suas provas salvadoras. Mas tem pessoas que não seguem esse modelo, né? Então, para ler aqui, como diz, aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta, através do endurecimento e da fuga. Isso também é muito comum. Nós estamos muito bem enquanto não chega a dor, mas quando chega a dor, quando chega o obstáculo, a gente endurece ou a gente foge. Muitas vezes, a gente até rejeita todos os conhecimentos que nós tivemos. A gente até desiste de tentar se melhorar. E aí, vai complicar. Agora, outros seguem o mestre nas frases bem feitas. Falam bonito, sabem repetir os evangelhos, os exemplos, mas não carregam a cruz que lhe toca, abandonando na porta de vizinho e de companheiro. Ou seja, a cruz é nossa. Não podemos passar para o outro. Não adianta você querer trocar de cruz, porque cada um tem a sua. Eu não posso sofrer o que o outro sofre, eu não posso passar pela experiência do outro e nem posso passar o meu sofrimento, a minha experiência para o outro. Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua maneira de aprender nessa nossa encarnação e a cada encarnação a gente aprende um pouco mais. E o Emmanuel, ele vai concluindo aqui dizendo, dever e renovação. Então, a gente compreende o que a gente precisa e aí a gente vai se ajustando. Eu não posso entender e continuar da mesma maneira. Eu tenho que me modificar, eu tenho que me melhorar. A outra frase que ele coloca, mais duas palavras, serviço e aprimoramento, ação e progresso. O serviço é a melhor coisa. Faça alguma coisa por alguém, haja, haja, haja com amor e a evolução vai acontecendo, você vai se melhorando. Então, é bem natural esse processo. responsabilidade e crescimento espiritual. Na medida que eu assumo o meu dever, eu assumo a minha responsabilidade e eu começo a crescer espiritualmente. Não posso mais fazer, agir daquela maneira que eu fazia antes, que eu me prejudicava, prejudicava a minha comunidade, prejudicava as pessoas ao meu redor. Então, agora eu paro, penso e vou agir mais acertadamente. E o Emmanuel ainda nos lembra aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, nós temos que ter a resignação, nós temos que ter a abnegação, nós temos que aceitar de coração a nossa prova, a nossa dificuldade e o nosso cérebro também tem que estar de acordo com o nosso coração. Na hora que nós conseguimos equilibrar o nosso pensamento com o nosso sentimento, a gente começa a ser o verdadeiro discípulo de Jesus. E é isso que o Emmanuel nos alerta e é esse o nosso exercício daqui para frente. Nos melhorarmos, amarmos, e servirmos. Ficamos por aqui. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel. Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música Música Música